E quais são as suas prioridades como presidente agora? Bom, primeiro, continuar a integração que já existe aqui na nossa fronteira desde 2012, né? A gente começou esse movimento em 2012, quando a gente, na minha gestão de presidente da CIFI, a gente fundou o Codefos, depois, quando o ministro do trabalho do Codefos, a gente incentivou e aprovamos também junto o Codeleste, apoiamos a promoção do Codeleste, depois foi para a Argentina no Codesp, também na nossa gestão do Codefos, e agora, em 2019, fundou-se o Codefran, que é o conselho de presidente Franco. Então, nós temos quatro conselhos oficiais, trabalhando já há vários anos, e o Codetri nasceu na união desses quatro conselhos. Então, qualquer atividade que tenha fins com duas dessas cidades, o Codetri trabalha na prioridade. Nossa prioridade é agora, começamos até, eu fui eleito essa semana, já falei com o Ivan, que é presidente de Franco, é nós aclarearmos as informações sobre a ponte da integração. O que já está pronto, o que falta fazer, independente da perimetral do Foz do Iguaçu, o que nós podemos fazer para destravar que a nossa ponte consiga funcionar o mais rápido possível. Tanto a importância para nós aqui de Foz, como para o presidente Franco, que aguarda ansiosamente por essa abertura, a cidade lá vai se transformar com a abertura dessa ponte. Então, essa é a função do Codetri, unir as duas cidades que têm necessidades, assim como a ponte da Amizade tem, a ponte para a Argentina também de problemas de fila, então, cada ação interage com dois conselhos no mínimo. E a nossa primeira meta nesse momento é tentar destravar a ponte da integração. E esse, o Codetri, ele tem a função de promover o desenvolvimento das regiões? Exatamente. Com essa união que já existe, né? Trabalhar de forma integrada, unindo as forças, quando tem problemas entre dois países, entre duas cidades, porque cada cidade tem as pessoas que trabalham em suas entidades, com relações com políticos, com os governos locais, então, isso agiliza e facilita, porque se depender de Assunção em Brasília, para a gente ter alguma informação em Foz do Iguaçu, demora muito. Então, essa é a função da sociedade civil organizada da tribo-fronteira. E eu, com muita honra, faço parte dessa presidência agora. E com relação à ponte da integração, como que estão as negociações, as conversas, em relação à estrutura da aduana? Então, exatamente o que estamos fazendo. Eu já pedi a solicitação para o Fernando Castroves, que é o presidente do Codefoss, fazer um relatório oficial com a Itaipu e todas as autoridades que fazem o gerenciamento do lado brasileiro, para dar para nós uma informação correta do que existe, como está hoje, o que foi feito e o que falta. E justamente esse mesmo trabalho está sendo feito em Presidente Franco, pelo Ivan, com as autoridades paraguaias. Nós vamos fazer uma visita lá, assim que tiver esse relatório, tirar fotos, mostrar, para esclarecer para a população. Tem muito boato, né? A gente vem muito boato. Isso é muito fácil falar em boatos. Então, nós queremos passar informações legais e reais de como está o andamento agora. Eu não sei nem o que falar, porque eu não tenho essa informação ainda. Mas na semana que vem a gente já vai ter. E com relação à fronteira do Brasil com a Argentina, aquelas longas filas, você acredita que há possibilidade de a gente conseguir minimizar isso ou resolver esse problema? É, isso é um trabalho de muito tempo, né? Eu já moro aqui há 30 anos em Foz, participo de entidades. Tem sempre a história da carteira fronteiriça. A gente teve com o Rodrigo, que é o representante do CODESP, de Porto Iguaçu. Também vamos dar andamento nessa luta, né? Para tentar facilitar, pelo menos para as pessoas que moram na nossa região. Criar uma carteira, uma fila separada, algo assim. Não, não queremos ter diferenças dos turistas. Mas para quem tem esse trânsito fronteiriço, mora na cidade, faz compras, o próprio pessoal da Argentina, tentar facilitar com uma fila diferenciada, um documento diferenciado. Essa é uma missão também que o CODETRI vai trabalhar nos próximos dois anos. E quais as conquistas que o senhor considera que foram fundamentais aqui para a região, direcionadas pelo CODETRI? Duas bem marcantes, para quem não sabe, e até acompanhar. A reforma da Ponte da Amizade foi um desejo das duas cidades, Cidade Leste e Foz, nasceu pelo CODETRIFOS, e aí que começou a integração real mesmo. Porque se nós dependêssemos, outra vez, de Assunção ou Brasília, para determinar o trânsito, as coisas que teríamos feito no dia a dia aqui em Foz do Iguaçu, é muito difícil. Então foi criada uma Câmara Técnica de Segurança, onde sentaram na mesma mesa policiais, aduaneiros dos dois lados, os órgãos de fiscalização. Isso facilitou um monte a obra da reforma da Ponte da Amizade naquela época, porque foi feita com o menor transtorno possível. Isso foi um. E o segundo, quando na pandemia, que fechou-se a Ponte da Amizade, da mesma forma, houve uma integração entre o Conselho de Cidade Leste com a de Leste e com a de Foz, para fazer um trâmite sanitário na época das pessoas que passavam doenças, inclusive o prefeito municipal daqui, com o hospital municipal, foi feito processos locais para agilizar essa facilitação, com certeza, ajudou em muito, principalmente as pessoas que estavam doentes serem atendidas aqui, porque a norma era muito rígida e valia para o Brasil inteiro. Mas nós tivemos com o Podetri normas locais, mantendo toda a segurança, e isso facilitou um monte para a população dos dois países. Essa integração, ela facilita toda a região, né? Exatamente. São pessoas que moram aqui na cidade, conhecem os trâmites, tudo que acontece no dia a dia, aqui em Brasília, o Assunción ou o Buenos Aires, o pessoal não tem conhecimento. Então, juntam-se as pessoas que têm esse interesse local e fazem essa facilitação, a integração realmente para que flua, né? O comércio passa de pessoas e é isso que está acontecendo. Então, é uma missão muito boa e, com certeza, um benefício para todo mundo. E, então, que eu não falei, faz mais de 10 anos que a gente trabalha, os líderes locais dessas cidades já têm uma amizade muito grande, né? Além do trabalho voluntário que é, então, é muito gratificante fazer parte desse grupo. Legenda Adriana Zanotto